Na aula de hoje vamos falar sobre o parcer que trabalha com precedência de operador, Operator Prisidence Parcer. Bom, antes da gente explicar o funcionamento desse algoritmo, é importante que, primeiro, explicamos dois conceitos, com que tipo de gramática que esse algoritmo funciona, que no caso é a gramática de operador, e como que ele trabalha, no caso, ele é o único analisador sintático que trabalha com gramáticas ambíguas. Então, como que esse operador consegue trabalhar com gramáticas ambíguas? Então, ele trabalha com as gramáticas de operadores e como ele consegue lidar com isso, que é através da tabela de precedência de operador. Então, com essa tabela ele consegue trabalhar com as gramáticas de operadores, mesmo elas sendo ambíguas. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o parcer com precedência de operador. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre uma gramática chamada, vou colocar o termo em inglês aqui, vou colocar em português, gramática de operador. Então, o que é uma gramática de operador? É uma gramática que contém operadores entre variáveis. Então, por exemplo, tem algumas regras básicas para elas. Então, vou colocar um exemplo de uma gramática de operador aqui, tá? Então, essa gramática aqui, ó, exão produzindo exão mais exão ou exão vezes, né? Exão ou id. Isso é uma gramática de operador. Percebam que ela é ambígua, tá? Mas isso não tem problema, esse parcer trabalha com esse tipo de gramática, tá? Então, por exemplo, algumas regras, tá? Que tornam uma gramática, gramática de operador. A gramática de operador, ela não pode conter isso aqui, ó. É produzindo exão, exão. Por quê? Porque eu não posso ter duas variáveis adjacentes em uma gramática de operador, tá? E também não posso ter isso aqui, ó. Produções lambda. Uma gramática de operador, eu não posso ter isso, tá? Então, eu não posso ter duas variáveis adjacentes e não posso ter produções lambda. Ok. Então, por exemplo, ó. Essa gramática aqui, ó. Vou colocar aqui. É produzindo. É. E aqui no caso eu tenho o azão produzindo mais ou vezes. Reparem que essa gramática aqui é similar a essa gramática aqui, tá? Elas são similares. Só que essa gramática não é gramática de operador. Por quê? Porque ela tem duas variáveis adjacentes. Então, essa gramática aqui, ela é uma gramática de operador. Então, o parser com precedência de operador funciona pra essa. Pra essa aqui, não. Porque, como eu disse pra vocês, uma gramática de operador não pode ter duas variáveis adjacentes e não pode ter produções lambda, tá? Então, ok. Vamos pegar um outro exemplo aqui de gramática, tá? Então, tem isso aqui, ó. S produzindo S azão S ou B, tá? E aqui no caso o azão tá produzindo Bzão, Bzinho, S, Bzinho, ou colocar aqui o A, por exemplo, tá? Essa gramática aqui, como podemos ver, o parser com precedência de operador não vai funcionar pra ela. Por que ele não vai funcionar? Porque eu tenho aqui duas variáveis adjacentes. Então, eu tenho que transformar essa gramática pra uma gramática de operador, tá? Então, como que eu transformaria? Simplesmente removendo as variáveis adjacentes. Então, eu posso reescrever da seguinte forma, tá? O S vai produzir S, B, né? Onde tem o A aqui, eu vou trocar S, B, S, B, S, ou, tá? Simplesmente troquei o A por isso aqui, tá? Ou, tá, tá, vou colocar um B aqui, que B também, tá? E aí, no caso, posso também ser só S, B, S, né? Também posso trocar aqui o A produzindo somente B, tá? Então, fica S, B, S ou B, tá? E aí, eu eliminei o A. Essa gramática aqui de baixo é uma gramática de... É uma gramática de operador, o equivalente a essa de 5 aqui não é. Com essa gramática, o par circumprecedência de operador funciona. Com essa aqui, não, tá? Então, pra gente, não importa. Aqui também já dá pra perceber que essa gramática é ambígua. Então, não importa se a gramática é ambígua ou não. Esse é o único analisador sintático que trabalha com gramáticas ambíguas, com recursão à esquerda, qualquer coisa que você mandar pra ele, ele vai funcionar. Ele só não funciona se a gramática não for uma gramática de operador. Se você tiver duas variáveis adjacentes, ele já não irá funcionar, tá? Lembrando que esse analisador sintático, ele é o analisador sintático do tipo ascendente. É o primeiro analisador sintático do tipo ascendente. Ou seja, ele vem, né? Eu vou fazer a produção, o reconhecimento sintático, partindo da minha palavra até chegar na minha variável de partida. Tá? Então, tá aí mais um exemplo. E agora nós vamos ver, né? E nós já vimos, nós já falamos da gramática de operador. Agora, nos falta falar sobre o que é o princípio fundamental pra esse parcer trabalhar, que é a tabela de precedência. Então, nós vamos falar agora sobre a tabela de precedência. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, aqui agora nós vamos fazer a tabela de precedência. Como que funciona a tabela de precedência, tá? O algoritmo, ele vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai ter uma gramática. Então, a gramática, vamos pegar essa aqui, ó. Então, é que produz E mais E, ou é que produz E vezes E, ou ID. Tá? Então, tem essas três produções. Então, aqui, as minhas variáveis aqui, no caso, eu só tenho o E, tá? E no caso, os terminais são mais, aqui é asterisco, que representa vezes, e ID, que representa o identificador, tá? É uma gramática de operador. Por quê? Eu não tenho E, né? Não tenho aqui do lado direito das produções. Eu não tenho duas variáveis adjacentes. Então, se eu não tenho duas variáveis adjacentes, o passer funciona, tá? Porque ele funciona com gramática de operador, e essa aí é uma gramática de operador, tá? Ok. Próximo passo nosso, qual será agora? Nosso próximo passo vai ser construir a tabela. Então, como que a tabela é construída? Então, ele vai colocar, tanto nas linhas e nas colunas da tabela, os símbolos, né? Que são, que vão ter precedência aqui dentro. Que são o quê? O mais, o vezes e o identificador. E também, o símbolo de cifrão, que representa o nosso final da entrada. Porque ele vai estar na trilha de Aralha e Sintat, que vai estar no final da entrada. Então, o símbolo de cifrão tem que estar, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? Identificador, tá? Nós vamos colocar também mais, asterisco, né? Que representa vezes e cifrão. Aqui também nas linhas, a mesma coisa. Identificador, vamos colocar aqui mais, asterisco e cifrão. Agora, será feita uma combinação de quem tem maior precedência com quem. O que o analisador sintático vai fazer? Vamos ver. ID com ID, eu não vou comparar. Identificador, identificador, para essa gramática, eu não vou comparar. Por quê? Por que que não será comparado? Aqui eu vou colocar uma linha falando que ela vai ser comparada. Por quê? Porque eu não tenho duas variáveis adjacentes. Nessa gramática, eu não produzo isso aqui, ó. ID, ID. Não é possível produzir isso a partir dessa gramática. Então, não vai ter a comparação deles dois. Tá? Não tem isso aí, tá? E também, explicando, né? O porquê da gramática de... Por que que esse parcer aí... Por que que esse parcer... Por que que ele foi inventado? Esse parcer, ele foi inventado aí para quando você tem gramáticas que vão trabalhar somente com operadores relacionais aí, operadores matemáticos. Se você tem uma gramática muito simples, tá? Porque uma gramática mais complexa, já não é ideal você trabalhar com isso aqui, tá? Porque você pode se perder. A ambiguidade pode gerar confusão. A ambiguidade, por mais que esse parcer trabalhe com ela, é uma coisa que a gente tem que evitar na gramática. Tá? E aí, no caso, por exemplo, lá na linguagem C, isso aqui, né? A B é diferente de A vezes B, né? Isso aqui, lá na linguagem C, A B é o identificador. A vezes B já é uma comparação, tá? Então, esse parcer aqui, ele já não consegue lidar com esse tipo de coisa aqui, ó. A B, tá? Ele não consegue lidar com isso aqui, tá? Com dois identificadores juntos, tá? Então, bacana. Então, identificador com identificador, eu não vou ter isso na gramática, eu não vou comparar. Agora, eu vou comparar identificador com mais. Sempre identificador, ele sempre vai ter maior precedência sobre todos os operadores matemáticos. Tá? Então, aqui, ó, identificador tem maior precedência sobre o sinal de mais, tá? Então, isso aqui significa, né? Esse símbolo de maior pra cá, com esse pontinho, significa que tem maior precedência, tá? É um símbolo de maior precedência. Identificador com asterisco, quem tem maior precedência? O identificador, tá? Quem tem identificador com cifrão, quem tem maior precedência? O identificador. O cifrão é o que tem menor precedência sobre todos, tá? O de maior precedência aqui, entre todos aqui, é o ID, identificador, e o de menor precedência, é o cifrão, tá? Todo mundo vai ter maior precedência do que ele, e esse aqui, o identificador, né? Todo mundo vai ter menor precedência do que ele, tá? Agora, eu vou comparar aqui o mais. Mais com o ID, quem tem maior precedência? O ID. Então, vai ficar pra cá. Mais com o mais. Aqui, no caso, quem tem maior precedência do mais com o mais? Você lembra lá no vídeo da associatividade à esquerda? Então, quem tem maior precedência? O mais da esquerda. Então, eu coloco o viado para a esquerda, tá? Precedência aqui. Significa que eu estou falando que a precedência é do mais da esquerda. Se eu tiver vários mais em uma soma, eu sempre faço primeiro a soma do mais que está mais à esquerda, tá? Mais com multiplicação. Quem tem precedência? Multiplicação. No caso aqui, com cifrão, mais com cifrão, quem tem maior precedência? O mais, tá? Aqui agora, é... Multiplicação com o identificador. Quem tem maior precedência? O identificador, tá? Aqui, no mais com multiplicação. Quem tem maior precedência? Multiplicação. Multiplicação com multiplicação. Quem tem maior precedência? A mesma coisa. A associatividade é à esquerda. Então, eu coloco a maior precedência à esquerda, quando eu tenho dois operadores iguais sendo comparados. E, com o cifrão, quem tem maior precedência é a multiplicação. Aqui no cifrão, ele tem menor precedência do que todo mundo, né? Então, menor precedência do que o identificador, menor precedência do que mais, menor precedência do que a multiplicação. E, com ele, ele nunca vai ter. Então, eles não se comparam, né? Ou não gera o cifrão. Então, não tem comparação com eles. Então, tá aqui criada a tabela de precedência de operadores. Aí, com isso aqui, eu consigo saber quem tem maior precedência e o analisador sintático consegue fazer a análise sintática. Agora, o que que nos falta? Olha só. Ele tem uma gramática, ele tem uma tabela de análise sintática. E, agora, o que que eu preciso para fazer a análise sintática? Eu preciso de uma palavra. Então, nós vamos pegar aqui uma palavra e a pilha também de análise sintática. E nós vamos fazer a análise dessa palavra aí. Então, vamos pegar uma palavra de entrada aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vamos colocar aqui ID. Vou colocar mais pra frente aqui. ID mais ID vezes ID. E a gente acaba aqui com o cifrão, que é o final da palavra. Isso aqui é uma palavra que é gerada a partir dessa gramática aqui, tá? E aqui eu tenho minha pilha. Pilha sempre começa lá no final mesmo, tá? No topo. Quem começa no topo da pilha aqui sempre quer. O topo aqui sempre começa com o cifrão, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Meu nunca-rede, ele vai estar olhando aqui no começo, tá? E ele vai ser comparado com a pilha. O que que tem na pilha de análise sintática? Quando eu estiver olhando as linhas, o que que tem aqui na linha, eu estou olhando aqui pra... Perdão. Pra pilha. Estou olhando o que tem na linha da minha tabela. Quando eu estou olhando o que tem na minha palavra, estou olhando aqui pras colunas da minha tabela, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar como regra desse algoritmo aqui. É o seguinte. Se o que eu estiver comparando na palavra, no caso aqui tem ID, tiver maior precedência com o que tem no topo da pilha, o que que é pra fazer? Coloca na pilha. Tá? E avança o lucarreto. Se o que estiver no topo da pilha, estiver sendo comparado com o carrete e tiver menor precedência, eu tiro do topo da pilha. O que que significa esse tirar do topo da pilha? Fazer uma redução. Transformar esse terminal em uma variável. Porque eu estou fazendo uma análise sintática ascendente. Eu estou partindo das minhas, da palavra, e estou reduzindo para a minha variável de partida. Então, isso vai ficar claro na medida que a gente está fazendo aqui. Então, olha só. Estou comparando aqui, ó. Cifrão. Ou seja, quando eu estou olhando na pilha, eu estou comparando aqui. Então, eu estou comparando cifrão com ID. Está aqui, ó. Cifrão com ID. Quem tem maior precedência? Está falando aqui, ó. ID tem maior precedência. Então, o que que é pra fazer? Foi o que eu falei. Se o que você estiver comparando na pilha com o item da sua entrada aqui, o topo da sua entrada, o meu nunca-red da sua entrada for maior, o que que você tem que fazer? Coloca na pilha. O ID é maior. Coloquei na pilha. E aí, eu avanço o nunca-red. Coloquei na pilha e avanço o nunca-red. O nunca-red agora está no símbolo de mais. Estou comparando aqui, ó. ID com mais. Quem tem maior precedência? O ID. Se o símbolo que está na sua pilha tiver maior precedência que o símbolo que você estiver olhando aqui, o que que é pra fazer? Uma redução. Então, eu vou tirar ele aqui da pilha, ó. Tirei ele da pilha. Isso aqui significa que eu estou fazendo uma redução. Ele foi transformado aqui em P. Exão, né? No caso, exão. Tá? Então, está aqui. Beleza. Aí, agora, tirei ele da pilha, né? Ele foi reduzido. Agora, voltei pra cá. Ó, quem está no topo da minha pilha de novo? Aqui no topo da minha pilha tem o símbolo, tá aqui. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu estou olhando o símbolo com mais. Quem que tem maior precedência? O mais. Então, o que que tem que fazer? O mais vem pra pilha. E o nunca-red anda. Igual o nunca-red está aqui. Tá? Ok. Quem está no topo da pilha agora? O mais. O mais está aqui no topo da pilha. Quem que eu estou comparando com ID? Quem tem maior precedência? O ID. Então, o que que eu vou fazer? O ID vem pro topo da pilha. E anda com o nunca-red. O nunca-red se movimentou. Agora, eu estou aqui. Quem que eu estou comparando agora no topo da pilha? O ID. O ID está aqui. Estou comparando com multiplicação. Quem que tem maior precedência? O identificador. Está aqui. Então, o que que eu tenho pra fazer? Tira ele da pilha. Reduz ele. Quando eu estou tirando da pilha, tá, gente? Eu estou fazendo essa redução aqui. Pegando ele e convertendo em a variável correspondente que ele pode ser produzido. Estou fazendo essa regra aqui. O ID sendo convertido em E. Isso se chama redução. Então, agora, quem que eu estou comparando aqui? Quem está no topo da pilha? O mais. O mais está sendo comparado com o asterisco. Está aqui. O mais com asterisco. Então, quem que tem maior precedência? O asterisco. Está aqui, ó. Tá? Então, ele é pra ser colocado na pilha. E o lugar é de amplo. Tá? Agora, asterisco com o ID. Quem que tem maior precedência? ID. ID vem pra pilha. Tá? E o lugar é de amplo. Agora, estou contada no cifrão. O lugar é que está no cifrão. Com o ID. Quem que tem maior precedência? O ID. Então, o que é pra fazer? Tira ele da pilha, que é a operação de redução. Então, olha só que interessante. O que foi feito até agora, antes da gente continuar? Quem que primeiro foi reduzido aqui? Quem que o operador olhou primeiro pra fazer as reduções? O ID. Ou seja, quem tem maior precedência. Então, quem que ele tirou da pilha de análise sintática primeiro pra fazer a redução? Os IDs, que são quem tem maior precedência. Por isso que a gente chama ele de parcer de precedência de operador. Porque é a lógica que ele trabalha. Tá? Então, só parei um pouquinho pra explicar pra vocês entenderem e verem isso aí. Tá? Ok. Voltando aqui, temos o seguinte. Agora, o nosso ultra-red continua lá no cifrão. E agora, nós estamos olhando para o símbolo de multiplicação. Multiplicação com cifrão. Quem tem maior precedência é a multiplicação. Então, o que que temos que fazer? Tirá-lo da pilha. E ele vem aqui, ó. Ele já tá aqui, eu já tenho dois S. Dois S, o que que é pra fazer? Convertei um E aqui. Tá? Então, já tem o quê? Peguei esse E vezes E aqui e converti aqui. E claro, olha ele trabalhando de novo. E qual a operação que ele trabalhou primeiro? Operação de multiplicação. Por quê? Porque ela tem maior precedência sobre a operação de somo. Então, agora, quem tá no topo da pilha? Mais. Comparado com o cifrão. O mais tem maior precedência. Então, ele tem que sair. Então, ele já tá aqui, ó. Eu tenho um mais, tenho um E. E já tem esse E aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, agora eu já tenho um E. Tenho esse outro E aqui, que foi convertido. E tem esse aqui. E mais E. Reduzido em E. Exão. Tá? E aí? Agora, onde o meu carrete tá? Aqui. Sendo comparado com o cifrão. Cifrão. Quem tá no topo da pilha aqui? Cifrão com cifrão. É o fim do algoritmo. Tá? Então, dessa forma, né? Lembrando aí o quê? Que ele partiu nenhum algoritmo de análise sintática ascendente. Ou seja, eu parto da minha palavra até chegar na minha variável, tá? De partida, que no caso é o E. E ele trabalhou com a precedência dos operadores. Primeiro ele reduziu quem tinha uma maior precedência. Depois ele reduziu essa operação aqui, né? E vezes E em E. E depois ele pegou e reduziu a última operação de menor precedência, que era o mais. O E mais E reduzido no último E aqui. Tá? Então, dessa forma, nós explicamos aí como que funciona o algoritmo de parser, né? O algoritmo de análise sintática com precedência de operador. Tá?